Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Comigo está na maior paz. Espero que vocês também estejam enfrentando esse momento de alegria, que esteja muito bem você e sua família, que esteja experimentando essa presença de Cristo na vida de vocês. Então, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. Espero que vocês compreendam tudo, mas também se ficar com dúvida não tem problema. Você pode voltar lá e assistir a aula no canal, ou você pode também chegar e tirar dúvida com seus professores lá na sala de aula. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosivane, a minha companheirinha é Cristiane, dando oi para ela, e eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, eu estou usando um jaleco branco, uma blusa com duas cores, uma laranja preta, estou usando um óculos vermelho. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e tem também a logomarca da Secretaria de Educação, e uma frase assim, né, Caminhos da Educação. Então, sejam bem-vindos, meninos, para a aula de hoje. É a aula do nono ano, é a nossa aula 3, né? E nós vamos falar sobre algumas questõezinhas relacionadas ao continente europeu, né? Nós vamos falar, sim, né, de modo geral, né? Vamos falar, sim, alguns aspectos gerais relacionados aos elementos físicos, aos elementos econômicos, aos elementos culturais, porque na realidade você sabe que falar de um continente é bem vasto. Então, nós vamos aqui só falar de algumas características básicas, e também vamos falar um pouco, né, sobre a importância da União Europeia dentro desse continente. Então, você já viu, né, que nós vamos ter assim, uma aula bastante resumida, mas lá, com certeza, no livro de vocês, está tudo detalhadinho, que vocês podem estar acompanhando depois, né? Vamos, sejam bem-vindos, falar, né, da senhora do mundo, que é o continente europeu. Bom, só para a gente entender, né, a Pró colocou aqui, né, para você saber localizar direitinho, lá no mapa mundo, onde é que está o continente europeu. Vocês estão vendo aí essa divisão, está faltando aqui a Antártida, né, que fica aqui embaixo. Mas nós temos o continente americano, temos o continente africano, o asiático, a Oceania, e por fim, aqui de verdinho, a Europa. Você sabe, né, que o mundo antes era um único bloco de terra, né, a Pangea, que depois se dividiu, virou Laurás e Godovana, ou Godovana, depende de como você lê. Mas a gente, né, só para a gente chamar mais atenção, dar um corte na história e chegar aqui mais perto do local onde a gente quer, porque a gente estava falando antes, né, de bilhões de anos atrás, trazendo um corte aqui para a história mais perto. A gente só conhecia aqui essa partezinha que a gente chamava de velho mundo, que era representada, né, pela Eurásia, que é a junção da Europa com a Ásia, e a África. Depois aqui com os processos lá das grandes navegações, entre aspas, descobriu-se o continente americano, porque a gente sabe que já tinha, né, as populações nativas daqui em todo o continente americano, mas a Europa, a senhora do mundo, né, com a hegemonia dela lá, disse que descobriu esses continentes. Para o mundo antigo, né, do que se tinha lá conhecimento, então realmente não se sabia. Mas já tinham muitos habitantes aí. E depois descobriu-se a Oceania e, por último, né, descobriu-se a Antártida. Mas nós vamos hoje falar, né, desse pedacinho verde aqui, do mapa, que é a Europa. Bom, dentro das características gerais, como vocês perceberam até no mapa anterior, ele é o segundo menor continente. A gente tem lá a Oceania, né, que é o menor continente que tem, e vem a Europa, que é o segundo menor continente. E esse continente, como vocês estão percebendo, ele tem 50 países reconhecidos pela ONU, porque a gente sabe que pode ter mais países do que esses 50 países que tem aí. Que alguns deles estão dentro até, né, de alguns países, a exemplo, né, do próprio Vaticano. E que às vezes eles não são contados, alguns desses países aí, por conta de que a ONU, ela bota alguns critérios para ser reconhecido, né, com o país, como a questão de governo próprio, território, né, a soberania, bora dizer assim, para ser considerado como um país. Mas existem mais que isso, mas é tipo aquela história que a gente diz, né, que existem mais de 192 países, mas quando você observa, tem muito mais até. Mas os reconhecidos pela ONU são 50 países. Ela é considerada, né, o beijo das civilizações, porque a própria história, né, praticamente começou a ser contada a partir do momento que eles começaram a descobrir outros continentes, que eles começaram a desbravar, a explorar, né, as economias. O conhecimento mesmo em si, né, da filosofia, da matemática, da matemática, da geografia também surgiu daí. Boa parte das línguas que são faladas no mundo, né, exemplo do inglês, do francês, do português, do alemão, do italiano também, né, foi retirada aí. Então, é considerado o berço da civilização. E essa civilização, boa parte desses outros países, elas foram, digamos assim, impostas por conta do processo de colonização por qual a Europa passou. A Europa, porque, desculpa, o resto do mundo foi imposto pela Europa ao resto do mundo. Pronto, melhorou aí a informação. E é tanto que o Brasil, se a gente levar em consideração, a gente tinha aqui, né, os povos indígenas, e esses povos indígenas, eles já tinham sua língua, já tinham sua cultura, e que foi sendo imposto ali o português, foi sendo imposto também a cultura portuguesa, foi sendo imposto, assim, uma série de coisas. Assim, palco, né, de importantes acontecimentos históricos, isso aí a gente também, né, pode citar como, por exemplo, as guerras mundiais, a revolução industrial, né, tudo isso ocorreu aí nesse pedacinho do planeta. Vasta a diversidade de religião, de culturas, né, de sociedades, só para a gente entender, né, quando a gente fala de cultura, todas as línguas, como eu até citei anteriormente, quando a gente estava falando da outra tela, o português, o alemão, o inglês, o francês, o espanhol, italiano, né, russo, todas essas línguas aí, várias outras, né, que eu não citei, a gente, né, tem aí nesse continente, e que foi espalhada para o restante do mundo. A gente tem sociedade, né, ligada para o islamismo, né, ligada, né, a questão também, a gente tem aquela dualidade, né, entre o cristianismo e os muçulmanos, né, as religiões, né, de origem árabe, esse negócio tem essa diferença aí também. A gente, sei lá, tudo a gente vai encontrar aí partindo. E há também profundas desigualdades sociais e distribuição de renda. Isso. A Europa, quando a gente fala da Europa, a gente está falando, né, da cara da riqueza, isso é verdade, porque os países, né, a maioria deles são países ricos, países em alto grau de desenvolvimento, países com características, sei lá, bastante desenvolvidas no sentido da ciência, no sentido da economia, mas também nós temos alguns casos de pobreza, porque nem tudo são flores, né, a gente não são assim como a gente observa no restante do mundo, principalmente nos países, né, mais pobres, mas a gente também vai observar alguns casos, né, os famosos primos pobres, né, da Europa, que são países que não têm o grau de industrialização, não têm o grau de desenvolvimento tecnológico e tudo, principalmente alguns que vieram, né, do período do socialismo e que passaram a ser países capitalistas, esses aí realmente enfrentam muitos problemas na Europa, né. Bom, aqui agora, né, olhando os aspectos físicos, esse aqui é um mapa, né, altimétrico, se você observar, né, de altura, o verdinho, que são, né, os locais mais baixos, e a gente tem as cores mais escuras, o marrom, que são os locais mais altos, né, acima dos mil metros. A gente vai observar que os terrenos, né, na Europa, eles são, na sua grande maioria, terrenos baixos, né, a sua área maior é formada por essas grandes planícies, né, como vocês estão observando aí, né, a gente tem a germana polonesa, a sarmática, a sarmática, então a gente tem, né, uma grande área, né, essa área aí representada de verde, são as áreas mais baixas, planícies, aqui não tem os rios, mas ele é todo cheinho de rios, e a gente tem, né, observando, já quem tá falando de relevo, voltando aqui, né, então a gente tem as áreas de planícies, que são as áreas mais rebaixadas, áreas de depressões também, que são entre essas, né, áreas elevadas, e nós temos, assim, poucas áreas de elevação. E essas poucas áreas de elevação nós vamos encontrar principalmente aqui, né, nessa parte aqui próxima ao mar Mediterrâneo, ao sul, né, da Europa, com os Alpes, né, e também vamos encontrar aqui ao norte, mais uma vez, com os Alpes, né, escandinavos, a questão dos montes rurais e o Cálcas, os Cárpatos, esses são os locais, não necessariamente, né, todos os cantinhos, esses pontinhos, né, mais marronzinhos, são os locais mais altos e também são, vamos dizer assim, de formação mais jovem, né, que você sabe que aí na Europa a gente tá na área de encontro das placas tectônicas, principalmente essa área aqui, então tem essa formação das montanhas, nesses locais mais altos. E nós temos as áreas de planaltos, que é aquele relevo mais antigo, que já começou a ser desgastado, que vai formando até as áreas de planícies, como nós estamos observando aí, então, vão predominar as terras baixas, né, alguns planaltos e o mais jovem que a gente tem, essas áreas de montanhas, tá principalmente aqui no sul da Europa, né, só analisando essa parte do relevo. Outra coisa interessante também a se chamar a atenção são a grande quantidade de pares, né, há exemplo, né, do Mar Castro, do Mar Negro, do Mar Mediterrâneo, há uma coisa interessante que a Proja ia esquecendo de falar, qual é o limite, né, que a gente fala com relação à Europa? Quando a gente vai, vocês percebem que a Europa e a Ásia é o mesmo bloco de terras, eles não são terras diferenciadas, né, é o mesmo bloco de terras. Quem é que tá ali separando o que diz que é a Europa e o que é que diz que é a Ásia? São os montes urais, ó, esses montes aqui. Aí, junto com esses montes urais, a gente tem também o Mar Cáspio e o Mar Negro, então, ele separa a Ásia da Europa. E nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, que, na realidade, nem precisava tanto dizer que separa, porque eles não são colados, né, então, nós temos aqui que separa a Europa da África. O que separa, separa mesmo no sentido real da palavra, são os montes urais, que de um lado pertence à Ásia, e do outro lado, né, pertence à Europa, o Mar Cáspio, que de um lado, né, de sua margem, é a Ásia, e do outro lado, a Europa. O Mar Negro, do mesmo jeito, um lado a Ásia, do outro lado, a Europa. Então, são os limites naturais que separam a Europa do restante, né, que separa da Ásia, né, porque é o mesmo bloco de terra. Vocês estão vendo aqui, não tem nenhuma separação entre eles. Bom, aqui eu coloquei, né, a vegetação e o clima, para você perceber que a vegetação e o clima são, né, elementos extremamente ligados, não tem como você falar de um clima seco e dizer que tem uma vegetação exuberante, ou você falar de um clima úmido e dizer que a vegetação é incipiente. Não existe isso. Então, os dois são intimamente ligados, e aí você vai perceber que na área onde você tem, né, é os climas mais frios aqui, você vai perceber também que a vegetação, ela é incipiente. Por quê? Porque as temperaturas são severas o ano todo, é sempre abaixo de zero, então não dá para você ter uma vegetação muito grande. Já na área um pouquinho mais abaixo, né, que aí você, né, já está um pouco abaixo do círculo polar ártico, né, então o que é que você percebe? As temperaturas ainda são frias, mas tem aquela já divisão um pouco do momento, vamos dizer assim, um pouco mais quente. Então você já vai ter aí a floresta de coníferas, né, que são aquelas plantas em forma de cone, como vocês estão observando. e aqui nesse caso aqui, tá vendo aqui? Que é a mesma área, né, que a gente está falando, a gente já entra aqui numa área de clima continental, né, então já vai sofrer um pouco a interferência ali das zonas temperadas, porque já está abaixo do círculo, né, polar ártico, então a gente já está na zona temperada, que vai acima do trópico, né, de câncer, até o círculo polar ártico, essa zona temperada. Então já sigo já essa característica de clima continental. Então eu vou ter ali os pinheirinhos, aquela, a famosa árvore de Natal, né, que a gente chama. Então as plantas vão ser naquele formato, né, em forma de cone, são elevadas, né, são altas, mas em compensação, as plantas, elas, pelo próprio mecanismo de defesa, né, da neve, né, de dar o tempo todo frio ali para poder, né, sobreviver. Então não é aquelas árvores, né, com aquela copa que a gente sempre desenha lá nas aulas de desenho, elas são mais no sentido retilíneo, né. E também, diga-se de passagem, foi muito utilizada, né, para a fabricação do mais diversos tipos de coisa, né, para casa, para telhado, para móvel, para tudo, infelizmente, essa vegetação daí, ela já é muito devastada, né. Então ela vai acompanhar essa ideia de clima, né, continental. No caso, temperada, né, e continental. Outra vegetação aqui que a gente percebe muito é a floresta temperada, ou subtropical. Essa floresta aqui, que, se você pegar o mapa nas cidades, aqui a gente já pega, né, em países, né, economicamente bastante desenvolvidos, cuja atividade industrial já está bem, bastante, né, exacerbada. Então a gente percebe que aqui sofreu uma grande degradação, mais uma vez, continua, né, um pedaço, né, com a parte do clima continental, sofrendo a influência do continente, né, com temperaturas até um pouco mais baixas até. E a gente vai pegar outra parte sofrendo a influência do oceano, né. Aqui vai pegar correntes polares, que também algumas são frias, principalmente aqui, ó, né, nessa parte dos países nórdicos, são frias, mas também a gente pega algumas coisas referentes, né, à parte do oceano. Então, características bem definidas, quando é inverno, é inverno, quando é verão, é verão, quando é primavera, é primavera, quando é outono, é outono. Então segue aqui essas quatro estações definidas. É claro que, a depender do local onde eles estejam, um é mais úmido, o outro é menos úmido, mas ainda assim nenhum é cico, né. Aqui, no finalzinho aqui, né, nessa característica, a gente tem a vegetação mediterrânea, mediterrânea, ou seja, influenciada aqui, né, pelo mar mediterrâneo, a gente também tem o clima mediterrâneo, que vai dar, já, né, de todos aqui, os locais mais quentinhos da Europa, vamos dizer assim, né, por conta mesmo de que ele já está caminhando, né, para a região aí dos trópicos, e, de qualquer forma, as temperaturas são mais elevadas do que as temperaturas quando nós temos aqui ao norte. Então, perceba que a vegetação, ela vai acompanhando essa característica climática que a gente tem aí, essa quantidade grande de rios, quantidade grande de mares, ajuda também a manter a umidade do lugar um pouco maior, e aí o clima, né, vai tendo essas características bem mais, vamos dizer assim, severas em um canto, em outros cantos bem mais light, vamos dizer assim, né, se é que a gente pode colocar assim. aqui os limites naturais, né, entre Europa e Ásia, é o que eu falei para vocês, né, aqui tem as linhas, né, imaginárias, já para a gente perceber. Então, eu percebo aqui, né, dos 60 graus leste, né, de longitude, e aqui você tem, vamos dizer aqui, né, para arredondar para os 30, né, 30 graus oeste. E, né, a gente está dentro, né, da região dos trópicos, dentro da região temperada, e pega um pouquinho da parte do polo norte, né. O que que eu percebo aqui, esses limites naturais, como eu chamei, a gente tem os montes rurais, o mar Castro, o mar Negro, né, que separam a Europa da Ásia. Eu falei aqui, né, do mar Mediterrâneo, mas a gente não está ligado, né, a eles. Até aqui no Estreito de Gibraltar, tem uma diferençazinha, bora dizer assim, né, de uns 12, 13 quilômetros, parece bem pequenininho, colado, né, aquela passagem que alguns, que é bem polêmica, né, referente a isso, que alguns colocam que foi onde se fechou e teve aquele período, né, do dilúvio, mas muitos cientistas rebatem, né, essa ideia. Também tem a questão de que o Oceano Atlântico, ele não é tão profundo assim, né, como a gente vai observar as profundidades do, pelo menos aqui próximo, né, do mar Mediterrâneo. Então, tem uma série de questões aí. Quem gosta muito disso, é só assistir o History Channel, que vai, né, ter muitas reportagens. Outra coisa que chama atenção aqui é que a Rússia, o Cazaquistão e a Turquia, né, são países, né, de que a gente chama de transcontinentais. O que que é isso? Que começa num continente e termina no outro. Então, nós temos aqui, né, no caso, a própria Rússia, que ela continua, né, que é o maior país do mundo, ela começa aqui na Europa e vai até o finalzinho, né, da Ásia. A gente tem o Cazaquistão, com um pedacinho aqui, tá vendo, na Europa. E a gente tem a Turquia, ó, com esse pedacinho aqui na Europa. Então, a Turquia, né, asiático, Cazaquistão, asiático, e a Rússia tem essa, essa parte, a parte da Rússia, né, europeia, e a parte da Rússia asiática, que é o que praticamente, né, vai predominar, porque tem a sua maior extensão de terra, todos eles, né, tem a sua maior extensão de terra na Ásia, então, predomina muito as características da Ásia. O que acaba aumentando a diversidade cultural também da Europa, né, que aí pega também essas características russas, essas características lá, né, dos países muçulmanos, e pega também essas características aqui da Turquia, né, e que, diga-se de passagem, acaba aumentando bastante os aspectos culturais. Então, a sociedade europeia está intimamente ligada aos mares, oceanos que as circundam. Só para chamar a atenção, a gente tem vários países na Europa que não tem saída para o mar. Então, esses mares, esses rios, eles são extremamente importantes, né, para que eles cheguem até o oceano, para que suas mercadorias, para que as pessoas, elas vão. Então, tem vários rios que servem até como espécie de integração entre esses países aí. Então, eles estão intimamente ligados a esses mares, que é a oportunidade que eles têm, né, para entrar em contato com esse mar maior, né, com o oceano Atlântico, vamos dizer assim, né. Bom, um detalhe, a gente fala que tem muitas penínsulas, né, no continente europeu. O que é essa península? É essa poção de terra, né, quase que adentra, assim, né, que salta para os mares, para o oceano, e aí você tem ela quase toda circulada de água e só um pedacinho que não. Olha quantas, né, nós temos aqui, né, com relação a isso, ó. Essa é uma das mais conhecidas da gente, né, que é a Península Ibérica, né, por conta, né, de Portugal e Espanha no nosso processo, né, de colonização. Aqui a Península Itálica, talvez seja a mais conhecida, até, porque é no formatinho de bota, né. E aqui essa outra península. O que é que a gente vai, né, observar aqui, né, das balcânicas, né? O que é que a gente está observando? Um pedaço de terra que quase toda é circulada por água, só um pedacinho que não. Mas aí, se eu for analisar a Europa toda, o que é que eu tenho? Ela quase toda circulada por água e só um pedacinho que não. Até porque se fosse toda circulada por água, ela seria o quê? Como aqui, ó. É como a Inglaterra, é como o Reino Unido, né, de modo geral. Ela seria uma ilha e não uma península. A península, ela é bem parecida com a ideia de ilha, só que, na realidade, ela só tem um pedaço que não é banhado pelo mar. O restante todinho, né, é circulado ali pelo mar. Mas ela tem um cantinho que não é, o que difere ela da ilha. Então, na Europa, há diversas penínsulas que são projeções agudas de terra em direção a um oceano ao mar, que é isso aqui que a gente está observando, né? O próprio continente europeu é uma grande península que parte da Ásia. Então, eu tenho ali essa visão de que ela também é uma península, porque ela é toda circulada por água, somente esse pedacinho aqui dos montes rurais que não, né? Então, tem várias aí, né, como vocês estão vendo, cada cor dessa aqui é uma península diferente. A divisão regional, a gente tem quatro regiões, né? A gente tem essa aqui, que é considerada o centro oriental, que vão pegar os países, né, com características, os países, né, da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem característica mesmo, né, socialista, e do outro lado, os países com, as regiões com características, né, capitalistas, que aqui a gente já tem a ocidental, né, que vão pegar, né, vários países riquérrimos do mundo, né, como a Alemanha, a França, né, a Inglaterra, pega aí também. Nós temos a Europa Mediterrânea, que aí já vai pegar países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, né, que são países, não pode dizer assim, né, latinos, nessa característica aí. E a setempreional, né, que vão pegar os países mais frios, os países nórdicos, né, países ricos também, e com características de economia bastante diferenciada, até pela própria geografia do lugar, né. Olha a pró aqui de Corujinha, o avatar da pró de Corujinha. Lembra aquele pedacinho que eu falei, né, do mar Mediterrâneo e que algumas pessoas colocam, né, que no período de dilúvio se fechou e que muitas outras pessoas contestam isso, dizem que não é verdade, que foi um outro evento, alguma coisa assim que ocorreu. A distância é essa aqui, ó, gente. E esse espacinho aqui, nós chamamos de estreito de Gibraltar, é que é essa passagezinha aqui, né, é um estreito que liga o mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico, né, mais precisamente nesse sentido, né, aqui o mar Mediterrâneo e aqui o Oceano Atlântico, situada entre o extremo sul da Espanha e Marrocos. Aqui Espanha e aqui Marrocos, na África, né. e no Noroeste da África tem 58 quilômetros de comprimento e estreita-se a 13 quilômetros de largura. Então, ele tem aqui, né, 58 quilômetros e 13 quilômetros de largura. Entre, vamos dizer assim, a Ponta Marroquina, né, e a Ponta Siris, né. Vamos entender essa questão aqui. O que que você tem? Na cidade de Gibraltar, né, que é essa parte aqui, né, da Espanha, e a cidade de Celta, aqui em Marrocos, que também é uma cidade, né, que pertence à Espanha, diga-se de passagem, né. O que que você vai perceber aqui? Mesmo estando em Marrocos, né, pertence à Espanha, só pra gente entender também. Então, o que que a gente vai perceber aqui nessa região? Que por conta do processo de migração enorme que a gente tem aqui, tem uma, tem uma travessia que o pessoal faz nessa região. Olha aqui, ó, a distância, ó, só pra você olhar. O pessoal faz essa travessia aqui, né, sai da África e vem para a Europa, mas só que boa parte deles, por passarem, né, embarcações não tão, vamos dizer assim, né, confiáveis, acabam morrendo afogados nessa travessia aqui. É uma travessia teoricamente pequena, mas como ela é extremamente monitorada também, precisa que seja feito algumas coisas clandestinas e algumas delas ainda ajuda, ajuda com o quê? Né, a gente, aqui nesse negócio, gente, é, né, é, que a gente está falando aqui, ela é o estreito de Gibraltar, essa ponta deveria ser Gibraltar, não, é Marrocos, é de que aqui é de Marrocos, viu? Só pra chamar atenção, ele deveria ser, né, de Gibraltar. Então, o que que acontece? Mas se bem, desculpa pra outra dúvida, ele está medindo essa distância daqui de uma ponta pra outra que dá 58 quilômetros. Eu já estava confundindo essas duas aqui, mas ele está falando aqui dessa ponta, né, pra outra que dá 58 quilômetros. Perdoa, Proide. Então, essa passagem aqui, como eu estava falando, ela, o pessoal aproveita pelo fato dela ser estreitinha, aí o pessoal aproveita para entrar na Europa, porque tem mais desenvolvimento, vão sofrendo, vão saindo daqueles sofrimentos das guerras, né, daquele empobrecimento todo que eles enfrentam lá, porque quando o país ele está em guerra, ele praticamente não investe na economia, nem na saúde, nem na educação, nem no desenvolvimento. Ele só pensa mesmo em investir em armamentos, e aí a economia enfraquece muito. Aí as pessoas se arriscam aqui, fugindo desses regimes, dessa situação, e muitos deles perdem sua vida aqui nessa passagem, desse estreito de Gibraltar, viu? olha o tipo de embarcação, gente, sem nenhuma segurança, sem colete, sem nada, e aí vai pessoas idosas, pessoas mais novas, crianças, adultos, sem colete, sem salvavídeos, sem nada aí, nenhuma proteçãozinha aí, enfrenta esse mar. E todo mundo sabe que com o mar não se brinca, né, tem hora que ele está calmo, tem hora que não, às vezes, essas embarcações, elas vão lotadas demais, como é o caso dessas aí, aí perde a segurança também, e quando são descobertos que aí tentam fazer aqueles malabarismos para fugir, boa parte desse povo também morre. Então, essas embarcações aí, né, que levam esses refugiados, além do perigo da própria embarcação, ainda tem também o tráfico de pessoas, que às vezes eles ficam, já vão sabendo, né, navios, já ficam esperando já essas pessoas para dizer, digamos assim, tipo que vão se atracar para dizer qualquer coisa assim, né, para dar mais segurança no transporte, e na realidade, às vezes, acabam sequestrando essas pessoas. Ocorrem os mais diversos tipos de crimes referentes a isso. Bom, outro ponto importante para a gente falar é a União Europeia, né, que é esse bloco econômico, como eu falei para vocês, um dos mais desenvolvidos, antigamente eram 28 países, mas o Reino Unido saiu, né, em janeiro, né, do ano passado, e aí agora ficaram 27 países, eles são, vamos dizer assim, bastante diversificados em relação à cultura, economia, ocupação, território, política e desenvolvimento, como eu já falei para vocês, né, e não são países que se uniram em troca, né, de diversos acordos. E aqui, tipo, uma linha do tempo, primeiro se formou a comunidade da União Europeia do Carbão e do Aço, e inicialmente começou com três países, depois passaram a ser seis países que tinham essa questão de produção e exportação, né, de carvão e de aço, e aí foi percebendo, né, que esse mercado, isso também ocorreu justamente por conta, né, de que eles estavam arrasados com a Primeira Guerra Mundial, e aí alguns países tomaram dinheiro emprestado para poder manter sua economia, e alguns outros se juntaram para formar um mercado comum, como foi o caso da seca. E aí veio a ser a comunidade econômica europeia, que aí passou a ter um mercado comum, que já entrou mais países, a partir daí os países foram observando sucesso, foram entrando também, aí entrou o Reino Unido, entrou a Irlanda, Dinamarca, em 80 já veio a Grécia, Portugal, Espanha, aí eles aqui nesse momento deram um salto para que, bora dizer assim, o que a gente conhece hoje como União Europeia. No tratado de Bystreet, o que que aconteceu? Houve a integração monetária e econômica, então não era somente mais aquela circulação de matéria-prima e de mercadorias, passou a ter também a questão das tarifas, do próprio dinheiro, aquela coisa toda, se pensar referente a isso. Na economia, tudo estava ali dentro daqueles acordos, nesse tratado. Depois veio o acordo Schengen, e que já entrava ali a circulação de pessoas, porque até então eram só mercadorias, as pessoas tinham que apresentar passaportes, e o que que estavam indo fazer lá e tal. E a partir desse acordo, não. Elas também, sendo desses 27 países que na época eram 15 e depois passou a ser 18 e no total de 27, agora 28 e agora 27, eles podiam circular ali sem nenhum tipo de restrição. E depois desse acordo, o grande boom aí veio o euro, que é aquela, que é a moeda, que alguns países preferiram, não mudar a moeda, mas a grande maioria aceitou o euro como moeda oficial da União Europeia, até que agora no Brexit, que na realidade é de Biden, ou seja, da Grã-Bretanha, junto com a saída dele, que é exit, aí, em inglês, que é exit, saída, aí o que aconteceu? Formou o Brexit, que é a saída do Reino Unido, que como eu falei para vocês, em janeiro de 2020, eles saíram, eu tinha até dezembro de 2020 para resolver essa situação, eles saíram em janeiro, inicialmente quase que saíram sem acordo nenhum, mas depois se fecharam alguns acordos comerciais, né? Aqui, como eu coloquei, do Brexit, né, que é o processo de saída do Reino Unido, da União Europeia, que foi iniciado em 2017, com previsão e terminar, né, em 31 de dezembro. Então, em 31 de janeiro, o Reino Unido deixou a União Europeia, tornando-se o primeiro país a fazer isso, né, o primeiro país a sair, né, da União Europeia. Então, só para revisar, a Europa, né, essa senhora do mundo, vamos dizer assim, né, com sua hegemonia, conquistou vários cantos no planeta, acabou impondo sua cultura, né, como língua, costumes, a forma de se vestir, uma série de coisas espalhadas pelo mundo todo. Hoje, ela abriga a maioria dos países ricos do mundo, existe um alto grau de desenvolvimento lá, mas também existem os países, né, que não são tão ricos assim, que passam por algum tipo de dificuldade. Hoje, o maior problema dela é exatamente essa questão da migração, né, das pessoas que estão saindo das regiões mais pobres em busca, né, de melhores condições de vida nas regiões mais ricas. E assim, a gente vai observando, a União Europeia, que agora com a saída, né, do Reino Unido, e que, de qualquer forma, também ainda se mantém, né, na hegemonia, como o bloco mais desenvolvido do mundo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha compreendido tudo, que tenha, né, gostado, e que até a nossa próxima aula. Qualquer coisa, é só ir lá no canal e você, né, assistir novamente a aula, ou qualquer dúvida que você tenha ficado, tirar essa dúvida com o seu professor, ou fazer algumas leiturazinhas lá no seu livro. Essa é a sugestão da PRO. Bom, tchau, tchau, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.